No vídeo de hoje a gente vai montar uma bicicleta de 10 mil reais que vai atender tanto pessoas mais velhas quanto pessoas mais novas pra ti que quer fazer um pedal mais competitivo ou pra ti que quer pedalar mais pra curtir a natureza, cicloturismo e assim por diante. Tu vai entender essa montagem e por que ela se encaixa em qualquer usuário agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e hoje a montagem atende de modo geral, como eu disse ali, todo tipo de ciclista, seja a idade que for e até mesmo homem ou mulher, porque a gente vai trabalhar com duas montagens diferentes. Na verdade é basicamente a mesma coisa, o que muda é o quadro e obviamente o movimento central da bicicleta, porque um central não dá no outro. Mas vamos logo então ao que interessa pra esse vídeo não se estender demais e vamos começar, claro, pela bicicleta então de 10 mil reais. E por que 10 mil? Por que não 8 ou 15? Porque a gente tá dobrando os valores que a gente tava trabalhando. Eu fiz já uma montagem aqui com bicicleta na casa dos 2,5 a 3 mil reais, depois a gente fez uma de 5 a 6 mil reais e agora a gente vai trazer uma opção com 10 mil e outra com 12 mil reais. Então por isso, a próxima provavelmente vai ser 20 mil e assim por diante. Mas caso tu queira muito uma montagem, ah Júnior, eu quero muito 15 mil, coloca aqui nos comentários que eu trago pra ti. E agora pra quem quer uma montagem de 8 mil, por exemplo, é mais barata do que essa daqui, cara, é só tu ir lá no vídeo da bike de 5 a 6, pegar aquelas peças e misturar com a da montagem de hoje, que tu vai ter aí basicamente uma média. Então 6 com 12, somos dois, divide, tu vai ter aí 8, 9 mil reais, fechou? Então vamos logo pro que interessa, que são as peças, né? O quadro a gente vai usar de novo, um Absolute Wild Boost de 912 reais com 99 centavos lá do Mercado Livre. A suspensão a gente vai pegar do AliExpress, uma Manitou Machete Comp de 2.483 reais com 74 centavos. Caixa de direção Neko Tapered integrada de 115 reais com 90 centavos. O movimento central a gente vai colocar um Shimano BB 52 de 67 com 25, guidão, Riot Ergo 14 de 800 milímetros de largura de fibra de carbono, que é da Lexon, de 481 reais com 32 centavos. E ele já vem com a mesa integrada, né? De 65 milímetros de comprimento. O canote a gente vai colocar aqui um KS Ezaform com 125 milímetros de drop, cujo valor tá 368 reais com 59 centavos. Abraçadeira de selim a gente vai colocar uma Absolute de 53 com 91. O selim eu coloquei um Tussik Pro 143 de 115 com 79. Manopla MTB90 Ultra Grip. Não é a versão ultralight, ela é muito mais parecida com a Easy Grip e tem um valor bem mais interessante. Por isso que eu utilizei ela, que custa 109 reais com 90 centavos. Freio Deore M6100 com discos RT 76 de 160 milímetros, tanto na frente quanto atrás, por 892 reais com 89 centavos. Os cubos, a gente vai colocar um par de Couser XM 390 Boost de 28 furos, que custa 516 reais com 61 centavos. Os raios, né? A gente vai usar aqui Sapien Champion 2.0. São 56 unidades, que nos dá um valor de 264 reais com 12 centavos. Já nos aros, a gente vai colocar a Absolute Prime, que é um aro largo, bastante leve, que eu tenho visto muito elogio de quem tem utilizado aí esse aro como um aro intermediário premium. Então, eu acho que vai casar bem com essa bicicleta e o par fica na casa dos 532 reais com 82 centavos. Pneu dianteiro, a gente vai colocar um pneu Maxxis Ardent Exo TR 2.25 de 267 reais com 63 centavos. O traseiro é um Maxxis Aspen Exo TR 2.25 de 265 reais com 88 centavos. E aqui assim, ó galera, pra Tiago Júnior, pra mim é só estradão, só rolagem. Pega dois Aspen. Júnior, eu gosto mais de trilha. Não me preocupa muito perder rolagem, a bicicleta ficar um pouco mais pesada no asfalto desde que eu tenha mais aderência e segurança na trilha. Aí tu pega dois Ardent, né? Agora, pra um uso misto geral, Ardent na dianteira e Aspen na traseira fica mais interessante. Obviamente, né? Tudo aqui é tubeless, então a gente vai colocar também um kit tubeless da Arstop de 300ml, que é suficiente pras duas rodas, né? Vem válvula, fita excelente por 113 reais com 90 centavos. Pé de vela, agora sim a gente entra na transmissão. Shimano SLX M700 com 34 dentes na coroa de 712 reais com 74 centavos. Restante da transmissão, também SLX M700, inclusive com K7 1051 por 1182 com 61 centavos. A única coisa que não é SLX é a corrente que é uma KMC X12, mas é tão boa quanto, na verdade, pode ser até melhor dependendo do teu uso. E aí, por fim, né? Obviamente, a gente precisa de pedal e aqui a gente vai colocar um Look X-Track de 331 reais com 17 centavos. Valor final da bicicleta, se tu não somou, não tem problema, eu vou te falar agora. 9.789 reais com 76 centavos. Lembrando que não tá incluso o valor de montagem e nem os fretes do mercado livre. O frete lá do AliExpress, quando gerou, né? Quando apareceu ali, ah, frete 50 reais. Eu somei porque da China pro Brasil vai ser basicamente o mesmo valor independente do estado que tu more. Agora, no mercado livre, pode variar bastante, tanto que em alguns casos pode ter frete grátis e outros podem ser aí que te cobrem um valor diferente do que seria cobrado pra mim. Então, assim, essa bicicleta 9.800 é uma Absolute Wild com uma suspensão Machete Comp, Cubo Couser XM390 com raio sapien e aro Absolute Prime, que é uma roda muito interessante. Pneu Maxis, já com a tecnologia Exo Protection ali, Tubes Read 2.25. Transmissão completa SLX M700 e freio Deore M6100. E, claro, né? Canote retrátil. Tudo isso, galera, por 9.800. Claro que vai passar um pouquinho do valor com os fretes e a montagem, mas tranquilamente aí, 10.200, 10.150, tu consegue montar esta bicicleta. Agora, vamos para a versão mais cara, né? O que muda da de 10 para 12 mil reais? Na verdade, muda apenas o quadro. Ao invés de utilizar um quadro Absolute Wild Boost, que a gente já utilizou na bike de 6 mil, a gente vai utilizar o Lexon Revox lá do AliExpress, que custa 2.809 reais com 18 centavos. E, obviamente, o movimento central também muda, que sai o BB54 ali, né? Que é do tipo BSA e entra um pressfit Shimano MT500 de 87 reais com 43 centavos. Então, tirando o quadro e o central Absolute e o BB54 e colocando o MT500 com o Lexon Revox, a gente vem para um valor final de 11.706 reais com 13 centavos. Então, assim, por que eu falei que essa montagem aqui vai dar tão bem para quem busca um pedal mais competitivo quanto para quem busca um pedal mais tranquilo, mais de passeio e assim por diante? Para ti que busca uma bicicleta, show de bola, de 10 mil reais, para te curtir, fazer trilha, fazer pedal longo, fazer qualquer coisa, sem muita pressa, sem uma exigência de alta performance, pega a opção de 10 mil com o Absolute Wild, que vai ficar muito interessante. Você vai ter uma bike ágil, confortável, leve. Eu não sei o peso final dessa bicicleta. Eu estimo entre 11,5 e 12,5 kg por conta do canote retrato, né? E, claro, Junior, não quero canote retrato. Pode colocar daqui a pouco um Tussi, que é um próprio Lexon Wright também, lá do AliExpress de fibra, de carbono. Então, tu pode fazer tudo isso daí e ter ainda uma bike extremamente ágil, leve, robusta, duradoura e que vai te atender muito bem por muitos e muitas quilometragens, por muito e muito tempo. Então, para ti que busca uma bike mais focada em lazer, mas um lazer muito top, uma bike realmente intermediária premium, essa vai te atender muito bem. Para ti que está buscando uma bike para começar a competir, mas não quer comprar nenhuma pronta, cara, com 12 mil reais, tu consegue, então, trazer uma bicicleta de fibra de carbono com uma geometria agressiva, com canote retrato, com uma suspensão muito, muito top, grupo SLX completo, porque, lembrando, não muda absolutamente nada além do quadro e do central. Então, tu vai ter uma bike muito, muito top, com um peso ali também na casa dos 10,5, 11 kg, que vai te trazer uma performance suficiente para te conseguir vencer as tuas competições, para te ir se tornando um atleta profissional. Para ti que quer todas as peças, não conseguiu anotar, não tem problema, no primeiro comentário fixado aqui do vídeo tem o link para te baixar a planilha do Excel. Essa planilha aqui, que eu tenho aqui, essa planilha aqui que eu estou lendo para falar para vocês, tu consegue baixar aqui no primeiro comentário fixado. E aí, para ti que vai ficar agora no final, tem uma versão para ti que não quer trazer nada do AliExpress. Galera, só um adendo aqui, quadro, suspensão, transmissão e os pneus podem ser taxados. A regra normalmente é, abaixo de 100 dólares evita taxação, a não ser que seja algo muito grande, mas a lei também diz que não se deve ser taxado. O quadro teve casos que não taxou, teve casos que taxou, mas pode taxar em até 60% do valor. Então, eu não considerei o valor da taxa aqui, mas eu sugiro que caso tu vai importar o quadro, principalmente, e a suspensão, eu sugiro que tu se prepare para arcar aí com até 60% a mais de custo nestes componentes. Beleza? Então, feito tudo isso, galera, pneu, transmissão, os vendedores mandam em pacotes separados, também é legal tu comprar um componente por vez, não vai lá, enche o carrinho e compra tudo, porque vai taxar. Então, compra a primeira transmissão, depois o freio, traz o canote, traz o cockpit e assim por diante, que a chance de taxa realmente vai ser muito menor para estes itens menores. Quadro e suspensão é praticamente certo que vai taxar e aí depende da tua região e assim por diante, quanto que vai ser realmente a taxa. Agora, para quem não quer saber de taxa, não quer pegar nada da China, nada do tipo, só mercado nacional, eu fiz uma versão de R$10.000 lá do Mercado Livre. A gente mantém, obviamente, o quadro Absolute Wild Boost com o mesmo valor. A suspensão, ao invés de pegar a Manitou Machete, a gente vai pegar aqui uma Santur Raidon Boost Taper de R$2.359. Eu não vou ficar falando dos valores, tá, galera? Eu só vou falar os componentes e o valor final depois, né, depois da lista. Caixa de direção continua Neko, movimento central BB52, eu tinha falado 54, falei errado. Guidão TSW Quest Carbon de 800mm, mesinha Caloi Uno de 70mm, modelo AS007, canote TSW de fibra de carbono, abraçadeira também Absolute, Selim Calypso Pro Asturias, freio MT410, discos RT10 de 160mm, aí, center lock. O cubo traseiro vai ser um Shimano MT410 de 28 furos. O cubo dianteiro vai ser um MT400 de 32 furos. Não tem problema, desde que o aro tenha menos furos do que o cubo. O que não pode é o cubo ter menos furos do que o raio. Os raios são 64 raios Rikman, então vai sobrar alguns. Os aros continuam sendo o Absolute Prime 29. Pneu, eu coloquei um par de Kenda Booster Pro TR, que é aquela versão um pouquinho mais frágil, mas que também é bem interessante. Kit Tube, segue sendo o arstop. Pé de vela, Shimano MT510 de 32 dentes, que é mais ou menos a nível de Deore 11 velocidades. O câmbio traseiro, Deore M6100 com trocador também Deore M6100. K7 Deore 12V 1051, corrente KMC-X12 e o pedal Look X-Track. Tudo isso nos resulta em R$ 9.977,83, mais uma vez, sem montagem e sem o frete. Então a gente tem um aumento de basicamente R$ 200 na bicicleta, tirando a possibilidade de importação da China, comprando tudo no mercado nacional. A gente perde o cockpit com o canote retrátil e entra um canote de carbono. A qualidade TSW e Riot e Tucic eu considero a mesmo nível. A gente perde ali um pneu Maxxis para colocar um pneu Kenda, que também é muito bom, mas o Maxxis é melhor. A gente perde a machete para a Raidon e aqui é uma das perdas menores, porque são suspensões de mesmo nível, embora a machete seja um pouco mais leve. Mas, principalmente, a gente perde freio, que sai de M6100 para MT410, rodas, que sai de Couser XM390 com raio Sapien para cubo MT410 com raio Rickman. Então a gente sai de um nível basicamente SLX para um cubo alívio. É muita diferença. E a transmissão, que também sai de SLX para um Deore de 12V, que nem é completo porque o MT510 é um pé de vela não seriado. Lá a gente tinha colocado um SLX M700 completinho. Então é basicamente isso. Tu tem aí R$200 a mais e bastante cortes na qualidade. Mas assim, tem segurança, não quer comprar do AliExpress por questão de garantia e assim por diante. Querendo ou não, comprando tudo pelo Mercado Livre, tu tem uma entrega muito mais rápida, tu tem garantia nacional, é muito mais fácil de resolver qualquer problema e assim por diante. Então eu não vou dizer que tu está errado em não querer comprar do AliExpress, nem que tu está certo em querer comprar do AliExpress. Cada um compra por onde se sente mais confortável e por onde acha que tem mais benefícios. Por isso que eu trouxe aqui essas três listas para vocês. E galera, tanto a bike de 10, quanto a de 12, quanto essa bike toda do Mercado Livre estão aqui na planilha do primeiro comentário fixado. Agora eu quero saber o que tu achou dessa montagem. Galera, eu achei muito, muito interessante de verdade. Querendo ou não, mesmo que taxe tudo, a bike de carbono do AliExpress vai custar no máximo 15 mil reais. E eu não conheço nenhuma bike de fibra de carbono nacional com esse nível, com transmissão SLX por menos de 18 mil. Então tu ainda tem uma vantagem de 3 mil reais que dá para te investir em equipamento, por exemplo, ou algo do tipo. Me diz o que tu achou de cada uma dessas montagens. Se tu vai seguir alguma, coloca aqui nos comentários e manda para nós lá no Bike dos Inscritos. Se tu ainda não se inscreveu, clica nessa bolinha escrito Bike Mundo para se inscrever. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Muito obrigado pela tua parceria em mais esse vídeo. Te vejo no próximo. Um abraço e tchau, tchau.